Estamos de volta com mais videoaula sobre séries numéricas. Nosso tópico agora será produto de séries. Bem, o primeiro passo é entender o que temos em mente quando falamos sobre produto de séries. Bem, consideremos duas séries, uma com o termo geral AN e outra cujo termo geral é BN. Lembrando, temos as séries, então, temos duas sequências associadas a cada uma, associada a uma das séries. A sequência numérica AN e a sequência numérica BN. Uma operação que podemos realizar quando temos duas sequências numéricas é considerar a sequência dada pelo produto termo a termo das sequências. Então, o termo da sequência é AN vezes BN. Ora, então, naturalmente, podemos pensar em considerar a série cujo termo geral é AN vezes BN. Este é um produto de séries que iremos analisar. Há mais um produto, que podemos achar um tanto quanto estranho, mas vamos nos recordar como é que nós fazemos a multiplicação entre dois polinômios. E aqui eu vou colocar polinômios de grau 1. Se a gente faz o produto, qual é o polinômio resultante? Nós usamos aqui a propriedade distributiva. Nós temos A₀B1X mais A₁B0X e, finalmente, o termo A₁B1X². O que isso nos dá, escrevendo na forma em que temos as indeterminadas, fica que temos uma expressão, esta expressão. Vejam só, o termo independente é o produto de A₀B₀. O coeficiente da indeterminada X são os termos A₀B₁ mais A₁B₀. Note que a soma dos índices é 1, que coincide com o grau 1. E aqui, um termo, o coeficiente da indeterminada X² é A₁B₁, cuja soma dos índices 1 mais 1 é 2. Bem, poderíamos considerar também o caso de polinômios ambos de grau 3 e teríamos uma expressão parecida. O que isso nos motiva? Nos motiva a pensar esta fórmula do produto entre dois polinômios, O modo que nós multiplicamos, o modo que nós obtemos a fórmula final do produto de dois polinômios, nos inspira um novo produto entre duas séries. Vamos entender um pouco, tentar nos inspirar no que ocorre no seguinte produto. Atenção, não estamos analisando convergência e ou qualquer cuidado com as expressões aqui. Vamos escrever simplesmente as séries. O que significa isso? O que é A₀ mais A₁ mais A₂, e assim continua, B₀ mais B₁, e assim por diante. O que teríamos que fazer seria fazer uma distributiva aqui, infinitas parcelas. Temos que tomar cuidado. E como que nós agruparíamos estas infinitas parcelas obtidas por esta distributiva para gerar o termo geral de uma nova série? A nossa inspiração será o que nós fizemos nessa multiplicação. Atenção, vocês vão falar, mas agora você começou do zero. A intenção de começar do zero aqui é inspirado no que nós escrevemos aqui em cima, que no caso de polinômio, que o termo independente comumente é indexado por zero. Vamos criar uma nova série de zero infinito, que o termo geral é cn, não vou contar para vocês agora qual será o termo geral, que vai refletir esse tipo de construção feita no caso dos polinômios. Então, esse será o que a gente vai chamar produto de coxí. Atenção, o que é cn? Contaremos daqui a pouco. Além de definir o produto, temos aqui o produto, este primeiro produto, e o produto de coxí, que será definido em breve. A pergunta que fazemos é qual é a questão que nos interessa? Bem, sabendo que a série AN e a série BN são convergentes, queremos discutir o que ocorre com esta série produto, tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso, a respeito da convergência. Então, vamos primeiro analisar o que ocorre com a série produto obtida pela multiplicação termo a termo. Então, vamos para o primeiro caso, o produto termo a termo. Então, recordando, temos duas séries. Aqui, neste caso, começamos indexando por 1. Temos a série de termo geral AN e a série de termo geral BN. E definimos a série, cujo termo geral é AN vezes BN. Exemplo. A nossa primeira tentativa é, se a série AN converge e a série BN converge, então, a série do produto termo a termo converge também? O resultado, a resposta é não. E aqui, vamos tomar a série menos 1 elevado a N, 1 sobre raiz de N, raiz de N. Bem, esta série é convergente pelo teste de Leibniz. E aqui, AN é igual a BN, igual a menos 1 sobre, a menos 1. Aqui, AN e BN são iguais, iguais a menos 1 elevado a N, 1 sobre a raiz de N, para N natural. O que ocorre? Então, tanto a série AN e a série BN são convergentes. O que a gente utiliza para mostrar a convergência dessa série? Ela é uma... você aplica o critério de Leibniz. Quando fazemos o produto termo a termo, o que nos vem? A série harmônica, que é divergente. Conclusão, precisamos de hipóteses um pouquinho mais fortes para garantir que esta série converge. Vamos apresentar, então, dois resultados que mostram, que dão condições para que a gente tenha a convergência da série formada pelo produto termo a termo. Então, o que nós vamos apresentar a seguir, são dois resultados que nos dão condições para que a série produto termo a termo seja convergente. E nós temos o primeiro resultado, que é já conhecido como o critério de de Richelieu. Quais são as hipóteses? Primeira hipótese, que a série AN é tal que a sequência das somas parciais é limitada. Segunda hipótese, a segunda hipótese é que é relativa à segunda série. Então, o termo geral BN é uma sequência... Vamos abreviar a sequência. Não crescente. E BN converge para zero. Sob essas condições, a série cujo termo geral é a sequência AN vezes BN é convergente. A demonstração desse fato pode ser encontrada nas notas de aula que acompanham este material. Eu vou só colocar para vocês a igualdade básica importante da qual a gente consegue concluir o fato. Vamos passar somente uma igualdade, que ela é o ponto inicial e importante para a análise da convergência desta série. Então, tomamos a sequência, o termo geral da sequência das somas parciais da série que queremos mostrar que ela é convergente, e mostramos a seguinte igualdade, que isso é igual à soma para K de 1 até N de SK menos 1, que multiplica BK menos 1 menos BK, mais SN, BN. Agora, usando as hipóteses e o teste da comparação, concluímos que a série cujo termo geral é AN vezes BN é convergente. Bem, um colorário deste resultado também é um critério que possui nome. É o critério de Abel. Então, vamos registrá-lo aqui. Primeira hipótese, que a série, nós temos uma série, um infinito, AN, é convergente. E a segunda, a segunda hipótese, é que BN seja uma sequência não decrescente. Então, o que ocorre? A série cujo termo geral é AN vezes BN é convergente. Estranhamos um pouco o critério de Abel, né? Se ele é uma consequência do teorema de Dirichlet, vemos o que a gente percebe. Olha só, como a série AN é convergente, é claro que a sequência das somas parciais associadas à série AN é limitada. Agora, comparando com o teste de Dirichlet, nós não temos a hipótese que BN converge para zero. O que ocorre? A gente, vamos só comentar esse fato, se B é o limite de BN, quando o N tende a infinito, temos dois fatos. B é menor ou igual que BN para todo o N. E, além disso, próxima página, a sequência BN menos B é não crescente e BN menos B converge para zero. chamando esta sequência de CN, o que nós fazemos? Aplicamos o critério de Dirichlet para o parzinho de sequências AN e CN, e, em seguida, conseguimos tirar as conclusões para as sequências AN e BN. completem os detalhes. Encerramos, então, a apresentação dos resultados que garantem a convergência da série produto quando o termo geral é o produto termo a termo. Agora, sim, passemos para o segundo caso de produto, que é o chamado produto de Cochin. O ponto de partida qual é? Consideremos a série de termo geral AN e a série de termo geral BN. Agora, vamos produzir uma nova série. Defina CN como sendo a soma para cá de zero a infinito de AK BN-K. Então, vamos entender um pouquinho o que ocorre com cada um desses termos da sequência? C₀, ele nada mais é do que o produto de A₀ por B₀. A₁, C₁, o que vai ser isso? É a soma para cá de zero a 1 de AK B1-K. o que nós teremos aqui? A₀, B₁ mais A₁, B₀. Da mesma forma, o C₂ será uma soma de três parcelas. Será A₀, B₂ mais A₁, B₁ mais A₂, B₀. E assim por diante. Então, a nossa primeira pergunta, agora, então, consideremos a série, antes de fazer a pergunta, para N de zero a K de Cₙ. Qual é a pergunta? Hipóteses sobre a série Aₙ e Bₙ que garantam que a série Cₙ converja. Bem, a primeira tentativa, qual é? A primeira tentativa é pensar que a convergência, simplesmente a convergência das séries Aₙ e Bₙ possam garantir a convergência da série Cₙ. Novamente, se tomarmos Aₙ igual a Bₙ e ambas iguais a menos 1 elevado a N, 1 sobre a raiz de N mais 1, podemos mostrar que o módulo da série Cₙ é maior ou igual que 2 N mais 1 sobre N mais 2 para N igual a 0, 1. E o que isso implica? Isso implica que a série Cₙ é divergente. Ou seja, precisamos de impor mais restrições nas séries Aₙ e Bₙ. porém, essas restrições não são excessivas. E temos o seguinte resultado que eu vou chamar de proposição. Então, considere, suponha que a série Aₙ e a série Bₙ sejam convergentes. bem, só isso não basta. E que uma delas converja absolutamente. Conclusão? A série Cₙ é convergente. Estaríamos felizes com esse resultado, porém, temos mais um fato. Como elas convergem? Além disso, se A é a soma da série AN e B é a soma da série cujo termo geral é BN, então, a série CN, cujo termo é esse produto de Cauchy converge para A vezes B. Um tanto quanto era esperado um resultado desses, bem interessante esse resultado porque conseguimos até mesmo calcular a sua soma. este resultado final, onde nós temos até a expressão da soma da série CN, é muito importante dentro da análise e, possivelmente, vocês encontrarão uma aplicação dele quando estudarem séries de potências. Sobre a demonstração desta proposição, não colocarei detalhes aqui. Convido vocês a lerem o material em PDF das notas de análise que acompanham estes vídeos. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Tchau.